Tem que se garantir, o Paulo e o Ricardo, vamos lá, 60 anos no posar pra esposa, tem que se garantir, tem que ser rock'n'roll, senão não faz. É claro que ela sendo minha companheira, minha mulher, estamos juntos há anos, ela sabe como me proteger, né? Todas as fotos que a gente divulga, desde que a gente está junto, são delas praticamente, né? É verdade. Então, foi a ideia dela. Desde que fez a gelina, pizza, tudo. Não, é, a festa com as crianças e tal, ela é profissional, né? Viagem, é verdade. Então, não tem nem o que pensar, mas esse ensaio foi uma ideia dela, porque realmente da pandemia pra cá, a gente intensificou os treinos e tal, e quanto mais velho, mais atenção a gente tem que dar pra saúde, você também emagreceu pra caramba, hein? Carregando os filhos nas costas, o que você quer dizer? É isso aí. Fora o outro, né? O tal do Rodrigo. A Lara que não dá trabalho. Você não, você é poderoso, porque olha aqui, você já está com um aqui, vamos lá, olha aí, um, dois, três, quatro. Quatro. Quatro filhos, aí, cara. É uma malhação, pega no colo, joga bola. Olha lá, olha o time para viajar, olha lá. Olha a Paula ali, à esquerda, Isabela em cima. Olha o Luiz Eduardo em cima de mim, como sempre. A Diana em cima da Isabela. É demais, criança demais. Esse é o melhor patrimônio que um cara pode ter na vida, né? Tem uma família legal, né? E como a gente estava nessa fase boa, 60 anos, uma idade marcante, ela teve a ideia desse ensaio, pesquisou e tal, falou, vamos fazer esse top. Eu falei, ah, se você me proteger, né? Porque, claro que eu estou longe do físico, de um profissional, de um cara que é muito focado, né? A nossa vida é uma vida difícil na estrada, você não consegue ter essa rotina. Aê, galera, tá... Aê, garoto. Você vai render filme isso aí, hein? Certo. Vai virar a história. Ela dirigiu tudo. Parabéns? Esse é o Paulo Ricardo, 2023 já. Ele já está na frente. Ele já está na frente.